E aí, menino! E aí? Mais um dia aqui do Estradão, né, Magno? Mais um dia, ó! Na luta! Frequente! O Magno velho ali, ó! O Rodrigo Polaca aí, ó! Tamo aqui, né? Juntos sempre, companheirada, pareia! Vem aqui chamando a mula, vem aqui, que tá dando trabalho na guia! Deus, Luís, só quer ir pra frente! Só quer saber de tropa, mula! Tô ensinando ela no boi aqui! Tô meio que dar uma dor da comitiva agora! O nosso amigo Diego, o famoso Caatinga! É tudo, pai! Nós mesmo! Já vai em vagazinho aí, levando os caiãs pra que tem iguais! É, do jeito mesmo! Nossa boiada ali, ó! Pra baixo aí, a gente tá descendo aí! Amanhã, a vez, dia novo, a gente tá no corredor também! Revelão! Estilo Coutry! Falar um pouquinho também! Bom dia a eles, menino! Aí, tamo aí presente, né? De novo, né? Um alô pro Pecuária Brasil! Quero mandar um abraço lá pro nosso amigo que é de igreja! O Neinho lá do Jardinópolis! Sempre tava curtindo nossos trem lá, ó! Mandou mandar um alô pra eles lá! O Nilton, o César, o Adão! Tudo de bom pra vocês aí, ó! Moçada! Gente, feliz ano novo pra vocês aí, hein! Saúde, paz e alegria aí! Peraíba! Tchau! 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 Tchau!